Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao próximo nível. Hoje a Netflix apresentou um novo trailer para a sua adaptação de Death Note e eu muito honestamente não sei o que hei de sentir em relação a isso. Mal? Bem, não sei. Se vocês nunca ouviram falar de Death Note ou não sabem sequer o seu conceito, eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. Esta é uma obra que surgiu em 2003 através de um manga que se tornou muito bem-sucedida a nível mundial e conta-nos a história de Light Yagami, um estudante japonês super inteligente, acima da média, que tem um conceito um pouco de trupado de justiça e um dia vê-se premiado com um caderno literalmente caído dos céus que faz com que ele consiga matar, sim, matar, qualquer pessoa cujo nome é escrito naquele caderno, desde que haja um elemento visual, nomeadamente a cara da pessoa esteja aqui. Como já puderam perceber pelo facto do caderno cair do céu, que não é uma coisa que aconteça todos os dias, aliás nunca acontece, este é um elemento sobrenatural que se junta a muitos outros elementos, nomeadamente deuses da morte e assim, que tornam esta história bastante misteriosa. Mas acima de tudo, Death Note é um excelente thriller policial que foi também adaptado para anime e é também um dos mais adorados a nível mundial. E é dos meus favoritos de sempre também. Passando agora para aquilo que realmente interessa, o filme de Death Note que vai estrear em exclusivo na Netflix no dia 25 de Agosto. O que é que este tem a ver com a obra original, tendo em conta aquilo que nos foi apresentado no trailer? Portanto, temos um caderno da morte, está certo. Temos o Ryuk, o deus da morte, feito pelo Willem Dafoe, impecável. Está um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados a ver no mangá e a ver também no anime, mas passa, está bem catito. O CGI parece bem feito e a voz do Willem Dafoe encaixa que nem uma luva. Temos o Light Yagami, que não tem nada a ver. Temos o Elk, que não tem nada a ver. Temos o conceito, não tem nada a ver. Isso não quer dizer que seja propriamente mau. Aquilo que realmente me preocupa é mesmo o facto do realizador Adam Wingard ter participado noutros filmes, como é o caso de... O que é que ele fez? Este filme é a visão dele, então. Eu é que não estou a ver filmes que ele tenha feito. Talvez porque não haja nenhum em condições. Uma coisa é certa. Esta não é uma adaptação 100% fiel àquilo que o mangá e o anime nos apresentaram. Se vocês tinham essa como uma das vossas expectativas para este filme, tirem-na da cabeça neste preciso momento, porque não vai acontecer. Mas atenção que existem aqui pontos em comum com a história original que nós temos que realçar. Temos o Light Yagami, um estudante super inteligente, ou talvez não, não dá para perceber. Tem um Death Note, mata pessoas, nomeadamente escomalha, criminosos e impõe o seu conceito de justiça. Temos a Misa Amane, que não é loura, é morena, e eu não sei muito bem o que é que ela está aqui a fazer nesta história, para além de ser um interesse amoroso do Light, que na verdade no anime não é bem assim, ele abusa dela para, enfim, interesses vários. Temos o L, que eu não percebo muito bem que raio de detetive é que ele é. Ele senta-se da mesma maneira que o original, mas é muito mais... Ah, seu sacana! Não é bem aquela coisa que nós estamos habituados a ver. Eu não sei o que é que isto vai dar. O Willem Dafoe está muito bom. O CGI está catita. Em relação a isso não vou dizer nada, está fixe. Mas a parte do thriller, dos jogos psicológicos, as voltas e reviravoltas, os plot twists, isso é aquilo que me preocupa neste momento. Eu estou preocupado com a possibilidade de nada disso existir neste filme. Até porque não existe tempo. Nós estamos a falar de um mangá que se prolongou ao longo de vários capítulos e de uma série, de um anime, que teve 37 episódios. Nós não vamos colocar isso tudo em apenas 90 minutos, ou mesmo que sejam 2 horas, é impossível. Portanto, eu espero ver um filme de qualidade, uma adaptação não fiel, mas que esteja relativamente bem feita e aproveito bem as personagens, mas ao mesmo tempo estou preocupado. Apenas no dia 25 de Agosto é que vamos saber como é que será Death Note. Então e vocês desse lado? Já leram o mangá? Já viram o anime? O que é que estão à espera deste filme da Netflix? Não se esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários, de subscrever o nosso canal do YouTube se ainda não o fizeram, não se esqueçam também de nos seguir na Twitch, onde fazemos livestreams todos os dias, tirando algumas terças-feiras, e de nos seguir também nas redes sociais e em proximonível.pt para mais sobre Death Note e muitas outras coisas. Beijinhos!